Faz o menor sentido porque você entre todas as outras pessoas iria contra o que eu to dizendo Does that mean you have a rebuttal? Does that mean you have a rebuttal? Hm, that's a good line But, are you sure you're sure? If I show you how serious I am, this world might be destroyed, you know? You're so frightened you can't even make a sound It seems you've realized our difference in status However, the time for conviction starts now You better entertain me to the fullest You're saying the blood on his feet belong to Hiyoko? Ha! Impossible! What? No! Ah, droga! What the fuck? There was no blood on the... You can't step on the scene that was never there Ah! Eh? You can't step on blood that was never... Hehehehe Just... You can see what I'm saying Ah... Espera Eu preciso achar a spada certa You're saying the blood on Ibuki's feet belong to Hiyoko? Ha! I'm trying to remember the scene of crime There was no blood on the floor You're saying the blood on Ibuki's feet belong to Hiyoko? Ha! Impossible! Try to remember the crime scene There was no blood on the floor There was no blood on the floor Uh! Caramba que! Eu fiquei completo e mais perdido agora That's not it The reason there was no blood on the floor Is because the killer wiped it away afterwards Don't say such foolish things You don't have proof of that at all Ha! I do O que while you look closely There's a streak on the floor Where blood was wiped away Quando o assassinato tentou esconder o corpo de Hioko, eles provavelmente limparam a sangue ao mesmo tempo, mas... Ibuki devem ter já entrado nela, e o assassinato provavelmente não se realize. A razão por que eles eliminaram a sangue no chão... Foi para que nós misturamos o ordem dos mortos, certo? Mesmo que eles possam esconder o corpo de Hioko, seria ruim se o seu sangue deixasse na abertura. Além disso, o corpo de Ibuki foi deixado em abertura, e não estava escondendo de muitas aberturas em abertura. O corpo de Hioko provavelmente estava encolhado em tapas para impedir a sua escondida. Na verdade, a escondida vai parar quando o coração começa a morrer, então eu não acho que eles tivessem que isso. Além disso do Mikon, nós não tivessem consciência desse fato, então o assassinato provavelmente não sabia disso. Talvez... a escondida estava escondida dentro da música que eles conhecem, então ela iria esconder com a autopsia Mikon? É verdade, eu não sabia o tempo da morte por causa da escondida. O tempo da morte não foi mencionado em um arquivo de Monokuma, apenas para manter uma evidência concreta de nós. Sim, desde que temos toda essa evidência, não há ninguém mais que quer objecer, certo? Então é decidido. Hioko foi morto antes de Ibuki. Ok... É uma... Parece que é mais inteligente de recorrer até agora. Oh! Oh! O que é isso? Então, mas não importa por bom ou os malos, não há deceit de aceitar em homens de uma evidência. Não você só se dize e descanso. Não você só se dize e descanso. Agora, vamos nos descanso. Ah, espera uma sec. Tem algo que eu quero fazer por Monokuma primeiro. Ah? Esa? Não algo assim assim aconteceu a gente ontem também? Ah O que é ele? O que é ele? O que? Por exemplo, é possível que o Ibuki matou o Hioko e depois a matou o suicídio por causa da consciência de uma consciência, certo? Não, Ibuki jamais teria matado a Jane O que? Ok Não Ela foi enforcada Não O que é? 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 Eu sempre erro na primeira vez. Pera aí, não todos nós estamos perdendo um alibi. Na verdade, Mikan e eu ambos temos alibis. Você, você também tem alibis? Até que eu vi aquele vídeo, Mikan e eu estávamos juntos por um tempo. Nós até nos acordamos juntos? Não! Ei, que tipo de situação é essa? Mikan, eu acidentemente coloquei um sítio no topo de Hachi. Tem muita informação. Ai, cara, acreditei em mim, Shaku! Não é assim. Ela só veio para me dizer que a condição de Nogato tinha melhorado. Eu só quero limpar minha pele agora. Então, nós estávamos juntos até logo antes da anúncia. Fica quieta! Eu entendo. Vocês têm alibis. Ehm. Se isso é o caso, o alibis deve ser alguém outro. É melhor se pensarmos assim. O alibis decidiu falsificar a sequência de suicídio para esconder o tempo real do crime. Então, é inevitável que um alibis para o primeiro e durante a anúncia de cedo seria muito importante. Hmm. Parece que a operação destruir o alibis mais forte nos tornou em um lado. É isso aí, não. Nogto? Mas... Comitando um suicídio de imitação... É isso realmente tudo que foi? Hmm? Como assim? Ficando o tempo em que o crime ocorreu por falsificar a sequência de suicídio, escutando o alibis no processo... Foi isso a única razão que o alibis fez dois seres imitar o filme? O que você quer... O que você quer... O que você quer... Havia outra razão? Mas qual? Eu me sinto muito ruim por me confundir vocês tão muito, mas é assim que eu me sinto. Eu acho que o alibis tinha uma razão completamente diferente para falsificar a sequência de suicídio. O assassino tinha uma razão diferente. Mas... O que? Se for esse o caso... Ainda estamos... Na armadilha do assassino. Dentro de uma armadilha... Feita por um de nós. Sendo assim, então... De quem seria essa armadilha? E que tipo de armadilha é? Sério? Agora? Ah, meu Deus! Olá, bolaminha! As bolas de musgo certamente parecem deliciosas hoje! Joder! Pare com isso! Não me caracterize como alguém que vive de bolas de musgo! É, elas são boas, mas... E aqui está a hora de oportunidade! O que é isso? Agora? A hora de apoio para Mola Me começa agora! Hã? Hora de apoio? O seu irmão mais velho vai lhe dar a oportunidade de recuperar a sua honra perdida! Boa sorte! E mostra esses que te tratam como se você fosse a irmã ruiva! Hã? Isso é 99% culpa sua! Enquanto você está choramingando, seu tempo já está acabando! Então, por favor, faça o seu apelo simples! Cerca de 30 mil palavras ou algo assim! Hã? O quê? Isso é muito longo! Será apenas um discurso chato! Vamos lá! Se seu apelo for bem-sucedido, pode haver oportunidade de mercado lá no caminho! Hã? Então... Eu sou o Usami! A garota mágica é o Usami! Sou uma garota muito pequena e doce como leite! Ah, Celso! Meu Deus! Eu pensei que a irmãzinha de um certo robô deveria ser a melhor! Ai, meu Deus! Que desespero! Que desespero! Ahn... Ahn... De quem você está falando? Eu não tenho nenhuma ideia do que você fala! Leave! Monami! Alô! Não! Isso definitivamente não pode ser permitido, por isso eu quero que você lembre-se disso! Todos, faça o seu melhor, não se perde a si mesmo, e não esqueça de salvar frequentemente! Alguma coisa assim existe mesmo? Então, por que eles não fizeram isso? Bem, é contra as regras de matar três pessoas no primeiro lugar! Essa regras é muito fria, eu não poderia ser matado por causa disso! Sério? Apenas já se abençoe! Apenas se abençoe para sempre! Eu acho que... ok, já que você pediu... Ele realmente... Apenas se abençoe para a grandeza... Ele está totalmente certo! Ele se sente incompleto! Porque eles não mataram três pessoas como o filme fez? Isso é apenas por causa da regula de Monokuma! Não é só isso! Vamos lá, tenta lembrar o conteúdo do filme! Apenas o lion que se matou em segundo lugar... Isso é o corpo que Hyouko estava imitando, certo? Hum... Mesmo que nós chamamos ela de imitação... O lion foi realmente pegado por arros, certo? Mas o corpo de Hyouko foi suspensado por caixa de casa comum... Talvez eles apenas usaram um substituto comum... Porque era muito difícil imitar os arros... Bem, provavelmente é isso, mas... Essa atitude é o que faz esse sentimento incompleto! Eu acho que estou entendendo... Eu acho que estou entendendo... Se falsificando a sequência de murder... Foi o plano do assassinato do assassinato... Do mesmo começo... Eles deveriam ter tomado os passos para ser imitado... Mas se nunca nos percebemos que era uma imitação... O seu plano todo seria completamente useless... O que você está tentando dizer? Você está dizendo que a imitação não foi planejada? Eu estou dizendo... O murder do Yyouko não foi... Eu sabia! O que? Exatamente isso! Foi um acidente! Ela chegou lá no lugar errado... Na hora errada! Eu entendo que a imitação não foi suficiente... Mas... Você não está fazendo um monte de acessões? Isso não é uma decisão... Tem também outros detalhes estranhos... Détalhos estranhos? Como o que? Tipo... Por exemplo... Por que o Yyouko foi à casa do show? Por que o Yyouko foi à casa do show? Então... Você está dizendo que a verdade... O murder do Yyouko está escondendo? Eu não tenho um problema... O que você está tentando dizer! Mas... Isso está ficando muito interessante... Minas quatro divas de destruição... Estão ficando rindo... Está quieto! Anda, por favor! Eu sei o que dizer! Por que o Yyouko foi à casa do show? Se a resposta para essa pergunta é a chave... Então... Eu tenho que descobrir... Seja o que for... Eu sei o que é! Ok... Vamos lá! Ah... Sangue não... Chave... Ah... Eu acho que é a chave... Quarta do motel... Ou... Não... Calma... Por que o Yyouko... Vai para a música... Tem que ser alguma truth bullet... Então... Não tem jeito de saber disso! Talvez você tenha a chave do motel... E deve ser... Deve ser no momento que a Sonya disser alguma coisa... Eu tenho que ficar atento a isso... Ela é a única que sabe... Agora... Ela foi de sua própria vontade... É isso mesmo! É isso mesmo! Vamos nessa, Sonya! Eu nunca concordei tanto com alguém em uma trial... É apenas como a Sonya disse... Ela foi para a música... Ela conheceu de sua própria vontade... Então... Exatamente como eu assumi... Se ninguém chamasse para ela... Então por que ela iria? O Yyouko colocou-se em sua sala... Porque ela estava muito preocupada... Com a doença desesperada... Você sabe? Eu não acho que uma pessoa assim... Deixaria sua sala... Por que alguém chamasse para elas... Não... Não há uma maneira de ela ficar abduca? Não... O Yyouko colocou a sala que ela estava em... Antes de sair... Se ela fosse forcibamente... Deu de sua sala... Não há uma maneira de ela teriam tempo... Para ela... O que ela poderia ter abduca a porta... Não é? Só para esconder o fato de que o Yyouko foi abduca... Então eles não poderiam ter escravado... Sua sala de chave tão profunda... Em sua kimono... Eles teriam colocado em algum lugar mais óbvio... De outra forma... Não há problema de brincar com a cena de crime... Se ninguém encontra a chave... Naquela época... Você era a pessoa que realmente tirou a chave... Certo? Então algo assim... Eu não vou perder! Ué! Akane! Pelo amor de Deus! Cara! Você está dizendo que minha cabeça estava errada? Não! De jeito algum! Você deveria ser a minha primeira e a última... Highlight do dia! Por que você não deixará me brilhar já? Você estava errada, cara! Não! Isso não é o problema! Calma! Certo! Certo com a sua conversa fantástica! Eu vou te abençoar agora! Tá legal então Akane vem pra cima! Não! Literalmente! Você entendeu? Ah... O testemunho ainda foi vivo, o testemunho da Sônia... Será que é o testemunho da Sônia? Só eu e ela sabemos de uma coisa que... Akane não sabe! Não! Ela definitivamente foi abdução! Se o killer forçou o caminho para o quarto de Hiyoko... Não! Ele não entrou no quarto dela! Não! Isso não é verdade! Não! Wait! What the fuck? Pera! Que que eu não consigo... Eu tenho... Quantidade máxima de cortes! Eu não acredito! Ah! Droga! Eu não lembrava disso! Ok! Calma! Crap! Ela definitivamente foi abdução ou algo! O killer forçou o caminho para o quarto de Hiyoko... E... Forçou-se abdução! A Sônia era tão pequena e pequena... E é por isso que o killer targetou ela! Não! Nessa! O quarto de Hiyoko foi fechado... A chave estava profunda dentro do seu kimono, lembra? É mais provavelmente que Hiyoko fechou a porta dela... O killer era o que fechou a porta! Não! Não! Então, o que se a key fosse em sua kimono? Talvez o killer fosse só colocá-la lá depois! Vamos voltar! Espera! O que? O que? O que? É Kani? É sério? Então, o que se a key fosse em sua kimono? Talvez o killer fosse só colocá-la lá depois! Não há razão para o killer colocar a key em Hiyoko's kimono. O killer provavelmente não sabia que ela tinha a key! Espere! Tente de lembrar de que em Hiyoko saia a sua kimono... Há apenas uma razão para que a kimono fosse tão fechada! Ela lutou o killer! Não, é claro que não! Permita-me cortar essas palavras! Eu sabia que era o testemunho da Sonya! Eu sem querer cortei alguma coisa que deveria estar... A razão para que a kimono foi fechada foi porque ela não conseguia usar ela propriamente. Então, usar a kimono? Sim! É também a razão por que ela decidiu sair por sua própria! A Hiyoko parece que estava realmente dificilando a usar seu kimono. Eu acredito que foi uma das razões por que ela se fechou em seu quarto. Sônia, foi você que matou a Hiyoko! Eu estou muito feliz! Eu amo você, Sônia! Eu disse que havia um quadro de longa no cinema de música. E eu sugiro que ela usei ela. Então, a razão por que a kimono foi fechada não foi porque ela criou o killer. Não, Akane! Sim, ela foi para a venue por sua própria, só para arrumar o seu kimono. Eu... eu entendo. Eu perdia. Fique-me. 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 Não, eu estou de boa. Hajime, agora é a sua chance. Faça-la admitir a derrota. Ou melhor ainda, faça-la fazer um pouco de algo, de algo. Eu sabia que ele ia dizer isso, cara. Mas não, de jeito nenhum. Então, o que o vírus provavelmente não poderia ter pensado que a Hyôka ia para a música. Mas isso não pode acontecer de Sonia, desde que ela ofereceu a Hyôka com essa informação. E, mesmo que eu sabia que ela ia para lá, não havia como eu acredito quando ela ia chegar. Não vá perigar isso, Sônia, você cumprida. Eu vou colocar você e seu hamster seis metros abaixo! Não! Hummm? Kazuichi, parece que você tem bastante o que você diz. Você quer que eu incinerar suas roupas? Talvez eu possa fazer isso enquanto você está usando elas. WTF? Por favor de você parar, por seu motivo. Não! O que você quer dizer, por meu motivo? Nossa, tu é muito besta, Kazuichi! Eu já vi mais de menos de 10 oportunidades para te matar. Mesmo se o assassinato não pudesse predicar, por que a Hyoko foi morta no lugar de música? Porque ela estava no lugar errado. A única coisa que eu posso pensar é que foi uma coincidência infeliz. É... é... eu não diria infeliz, mas... Coincidência? Quando ela ia para a música por sua própria, ela provavelmente estava desculpa e entrou na cena de crime. Ela foi morta, então não haveria nenhum acabamento? Isso provavelmente aconteceu, quando o assassinato estava preparando para matar Ibuki. O assassinato provavelmente já tinha colocado a bagagem sobre sua cabeça, e sem hesitação... M Wanwanho. De know-caso facilitou That go-caso e fugiu... Mãe causa do imagination O happen-caso pelo narration no dolls. é que o assassinato utilizou da coincidência para seu crime, isso fez mesmo mais complicado. É da razão que eles imitavam o filme, para flatificar a sequência de as punidas de muerte. Que quer dizer que aquele violento低ame não se plantou um machucado podem ver com o suicídio de limbo. Então, o que o assassinato estava realmente planejando fazer? Eles estão passando tão longe. Não há jeito de matar Ibuki sem um plano. Você tem alguma ideia? Caramba, nós não sabemos a parte mais importante. Você com esse sorriso, você já sabe, não é? Ei, Nagito, tem ideias? Ei, quanto tempo você vai ficar quieto? Estou permitido falar? Estou tão feliz que estou me empolgando. Todo mundo realmente precisa de ajuda de alguém como eu. Então, o que você acha? Eu estava pensando nisso enquanto eu tinha minha boca feita. Mas agora eu estou finalmente capaz de chegar a uma conclusão. Ibuki definitivamente não cometeu suicídio. O que você está falando? Eu pensei que poderia haver uma possibilidade de que ela tenha falado sua morte e se tampou com a escena de crime. Mas agora eu me lembro. Havia de sangue em Ibuki. Então, se ela tenha falado sua morte e caminhando com a escena de crime, Havia de sangue. Havia de sangue em vários lugares dentro do local. Então, é por isso que eu acho que não há uma forma de que ela tenha falado sua morte. Não há uma forma de que Ibuki comitou suicídio. Você sabe, nós já terminamos conversando sobre isso há um tempo atrás. É. Sério? Tudo bem, Nagito. Eu acho que eu deveria apenas riramente sobre isso. Você me brincando? Não há limites a quanto você pode ser. Eu não acho que ele esteve falando de propósito. Não. Espera um minuto. Se a Ibuki tivesse sangue nos pés, haveriam pegadas por todos os lados se ela continuasse a andar por aí. É estranho. É muito estranho. Isso é estranho? O que é estranho? Eu entendo. Não é algo que terminamos de falar. Essas pegadas. Ainda é uma pista importante que nós ignoramos completamente. Assim como o Nagito disse. Se ela tivesse sangue em seus pés, ela teria deixado pegadas. Então, por que não havia pegadas lá? Ok, calma. Será que há alguma coisa a ver com... Sujeira do piso? Não. Isso também não. O vídeo que o Hasmin veio no hospital. Não. Calma. Tem que ser alguma coisa que prove que ela já estava morta. Eu consigo ver os detalhes disso daqui? Não, droga. Não. Eu mandei a resposta. Não era isso. Eu apertei muito errado o jogo. Calma aí. Ah. Calma. Ok. Eu tenho bastante vida. Está tudo sob controle. Tá. Não. 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 Não tem as suas pedras ou as suas sangue. Você percebeu um pequeno detalhe? Que incrível! Isso é realmente o talento de um ultimo escolhido! Ela disse que você viu aquele vídeo de Imbuki acalmando a camada? Então, eu acho que não há dúvida de que ela realmente acalmou. Apenas que existia algo engraçado sobre aquele vídeo. Entendi. Então, havia algum tipo de trigo arrangado nesse vídeo, hm? Mas isso é algo que só o Hajime saberia, já que ele é o único que viu aquele vídeo. Tá bom? Então... Como eu pensava. Tudo se resume a isso. Os mistérios em torno deste incidente estão contidos nesse vídeo. E se podemos ou não alcançar essa verdade oculta? Tudo depende de mim! OK! Hajime, eu deixo isso em suas mãos. Pode deixar, Sônia. Tanto que eu deixo isso para você... Eu não vou te dizer para fazer o seu melhor, mas... Oh, bem. Você deve começar já. Sim, definitivamente vou tentar. Fazer isso! OK! Manda ver, jogo! O vídeo do enforcamento que eu vi. Com base em tudo que sabemos dos debates até agora. Eu deveria ser capaz de descobrir o que tem de estranho aí. Wait, what? Ah! Calma! Eu não estava preparado para esse minigame. Talvez... A luz aqui da vela... Não. Eu acho que não. Droga! OK! Fuck! Eu não estava pensando que seria isso! Talvez... Talvez a... A coisa... A sacola na cabeça dela. Não! Droga! Ah! Eu estava tão confiante! OK! Calma! Vou dar mais uma chance. Ah... Talvez... A cortina? Não? Não! É sério! Espera! Eu agora já sei! É isso! A escada! Não tem sangue! Nós estamos olhando para a escada do lado esquerdo dela e não tem sangue desse lado! Só pode ser isso! Ué! Camisola! Não! Não, jogo! Você entendeu errado! Escada! Um idiota! Isso é certo! Eu me lembro agora! Há definitivamente algo estranho sobre esse vídeo! Você pode explicar para nós? O que é estranho é aquele pedaço que eu mencionei antes! É verdade que as pedas desse pedaço não eram drogas! Mas, em um lado... Há uma sangue de sangue! Na esquerda da esquerda da pedaço! É muito estranho! Mas, isso contradica o vídeo que eu vi no hospital! Há nenhuma sangue de sangue no vídeo! Foi completamente limpo! Isso é verdadeiro estranho! Ah, então você já sabe! Não sabe! Se o vídeo mostrou o momento da morte do Ibuki, então Hyouko já deveria ter sido morto até esse ponto! Mesmo assim, o fato é que a pedaço tinha sangue no sangue na verdade. Mas a pedaço do vídeo foi completamente descoberto! Mas a pedaço do vídeo foi completamente descoberto! E não há como que o vídeo foi gravado em avanço! Se isso é o caso... A única coisa que eu posso pensar é... É possível que essas duas pedaços foram completamente diferentes! O que é mas? Você diz que há duas pedaços de pedaço? Talvez? Mas onde você encontraria outra pedaço do vídeo? Então uma das pedaços de pedaços foi em algum lugar além da música que você conhece. Mas onde? O que você quer dizer? Você sugere que a pedaço de pedaço do vídeo não é a única coisa que é diferente. Estou certo? Isso é incrível, Chiyaki! Todo esse jogo tem te dado habilidades incríveis de dedução! É ok dizer isso? O que vocês estão falando? Um lugar diferente aqui? A Chiyaki disse que a escada estava em um lugar diferente? Mas... Se esse for o caso... O que tem de diferente entre esse vídeo e a cena real do crime... Essa coisa... É o lugar que o assassino utilizou para fazer algo... Ah... Como isso é verdade? Eu não faço a mínima ideia, então... Eu tenho! Vamos ter que deixar o jogo responder a gente! É... É certo! Além da camisa de pedaço, a localização de filmes deve ter sido diferente também! O que você quer dizer? Eu quero dizer que o vídeo que eu vi não foi filmado na música. Foi filmado em algum lugar de outro lado. Ok... Mas onde? O monitor do hospital deveria mostrar o vídeo capturado pela câmera musica, você sabe? Então... Há uma possibilidade de que o assassinato também tenha temperado com a unidade de câmera de segurança! Para de mostrar que filmaram o vídeo na casa de show em vez de outro lugar. O que o assassino fez com esse kit de câmera de vigilância? Ah... O que que vai ser? Imersão lógica? Tá legal, acho que eu consigo. Desde que eu consiga... Passar por esses obstáculos vai tá tudo bem. Agora... Por que que... Uma coisa que eu ainda não tô entendendo... Qual era a vantagem do assassino em fazer com que... Ignorei essa batida por favor, tá? Qual era a vantagem do assassino... Fazer os crimes... Os assassinatos... Serem reproduzidos iguais aos do... Do filme? A ordem era tão importante assim... Pra ele... Se basear completamente... Qual parte do kit de... Câmera de vigilância o assassino pegou? A câmera? Só pode ter sido ela. Qualquer outra coisa eu não farei sentido. Exatamente, ok. Porque... Qual é o sentido... Ai meu Deus... Tudo bem, transforme o controle. Muitos anos de Tony Hawk aqui, pessoal. Ah... Se ele... Se ele queria... Só alterar a data... A... A hora... Das mortes... Ele poderia nos apresentar os dois corpos de uma só vez. E com o aquecedor nós não saberíamos quem morreu primeiro. Nossa senhora pegou a câmera da casa de show ou do hospital? Foi da casa de show. Não faria sentido pegar o hospital. Nós não poderíamos ver o vídeo da Ibuki morrendo. Mas isso é realmente estranho, cara. Por que ele... Ah! Ignora isso. Por que ele faria isso? Por que ele... Eu acho que ele conseguiria... Conseguiria... Nos deixar muito mais confusos... Se... Mostrasse o corpo da Ibuki e da Mikau ao mesmo tempo. Com o aquecedor ligado. Nós não teríamos nenhuma pista. Nem para deduzir. Entrando na mente do assassino. Para saber quem morreu primeiro ou segundo. O que o assassino fez com a câmera de vigilância na casa de show? O que o assassino fez com a câmera na casa de... Ele... Levou com ele? E... Eu acho que é isso. Eu não tenho... Eu tava tentando entender a pergunta. Ficou estranho pra mim, mas tudo bem. É isso? Ok, é isso. Uh! Conseguimos! São só três! Exato! Esse é um ótimo jeito pra mim poder três perguntas de uma só vez. É isso. O assassino apenas trouxe a câmera do movimento da música. Com isso, eles me fizeram pensar que era uma transmissão de vivo da sala, quando realmente era de algum lugar de outro lado. Então, só o monitor estava deixado no local da sala de música? Sim, pelo menos quando eu descobriu Ibuki's corpo. Mas quando o corpo de Yoko apareceu, o que o killer provavelmente colocou a câmera também. Isso significa que você deveria ter percebido isso desde o começo e fez isso mais fácil para todos nós. Sim, ele descobriu o corpo. Eu pergunto que sua atenção estava focada na câmera. Bem, isso é verdade, mas... Para escutar que a câmera esteja perdida, o killer fez uma coisa mais para o monitor restante. Eu sei. O killer tirou o monitor em pedaços, destruindo-o. Por tanto que ele esteja em pedaços, você não poderia saber se a câmera estava ali ou não. A minha atenção estava tão focada no corpo, que mesmo eu não poderia ter percebido algo assim. E no momento em que Hajime deixou a música, o killer colocou a câmera que eles tomaram. Mas ele só quebrou a câmera, não foi? E eles destruíram-o e deixaram isso em pedaços também. É fácil dizer que foi filmado em algum lugar mais, mas a conexão da câmera da câmera não foi tão forte. Mesmo que os esforços de recuperação de Kazooichi desesperados, parece que ele não poderia transmitir do hospital para o motel. O fato de que ele pudesse se conectar entre o hospital e a coisa de música foi muito incrível. Aquele lugar, dentro daquele prédio. Ah... É o que eu estou pensando, outro Handicap Gambit. Ok, eu acho que sei o que é. E se for, isso vai nos dar uma pista enorme de quem é o assassino. Começa com S, é isso mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma pessoa entre todos nós passou uma grande quantidade de tempo dentro da sala de reuniões. Eu só preciso de um S, ok. Começou com S e terminou com o mesmo. Isso é uma metáfora, pois tudo que começa tem o mesmo fim. Não, não é. Foi filmado na sala de conferência. Hã? A sala de conferência? A sala de conferência? Mas o hospital e o venue de música parecem completamente diferente. É exatamente por isso que o assassinato fez algo para fazer esses dois lugares se lembrarem. Eu acho que já sei o que é. Eu espero estar certo, eu só tenho que encontrar o que contradizer com isso. Não há jeito que a sala de conferência... E o venue de música parecem o mesmo. Mas ele alterou. Qual lugar se lembrou do outro lugar? A sala de conferência parecem como o venue de música? Ok, calma. É isso daqui, não é? Ué? O quê? Como não? É a... é a cortina? Eu tô fazendo algo errado. É a cortina... A cortina tinha lá na sala de reunião. E uma nova na casa de show. Ah... Ah não, você tá brincando! Eu confundi a ordem das palavras. Jogo! O que o assassinato fez foi... Muita maldade, cara. A cortina de música, a cena de crime, parecem como a sala de conferência. E a iluminação também. Sendo o que eu lembro, Existe que tinha uma cortina realmente flashada... Mas, após o incidente... Ela de alguma forma se tornou uma cortina colorido Black que não parecia ser o meu tamanho da verdade. É certo. Ela se torna muito meio frio, só que o Monami! Ah, agora? Bem... Sua face parece... Estuda... A caixa foi feita para que o venue de música pareça como a sala de conferência? Na verdade, mesmo que a caixa no conferência não se sente... É uma caixa de luz branco que é longa para chegar ao pão. Vejo... a sala de conferência... Verdade, o pão daquela sala é... ...a mesma cor que o venue de música. Eu não tinha reparado nisso. Então o assassino escolheu a sala de conferência porque eles percebem que o pão se encaixou. A caixa de luas, a caixa de luas... Eu acho que faz sentido se você erraria os dois. Mas isso não é tudo. Deve haver algo que o assassino fez para tampar com a evidência. A caixa de luas... Eu acho que só pode ser aquilo. E como que ele fez isso, eu acho que também já sei. Uma vela foi encontrar na parte de dianteira do palco na casa de show. Parece que a luz não funciona... É isso mesmo. Eu espero. Eu estou com pouca vida. Por favor, que seja você, Vela. Ah, ok, foi. Você está se referindo à canela e à musica, certo? No vídeo que eu vi, uma canela foi usada para a luz. Mas se você pensar nisso, é bem estranho. A musica tem boa a luz, então não há razão de usar a luz. Mas... Mas... Eles não teriam feito isso para fazer isso sentir mais estranho? Isso talvez tenha sido outra razão, mas... A razão principal era provavelmente para tampar com a evidência. A luz na sala de conferência e o menu de música são tão diferentes. Eles não poderiam ser usados durante a filmagem. É por isso que o assassino usou uma canela como a luz de filmagem. O que significa... Você está dizendo que a canela na musica não foi realmente usada? Essa canela foi provavelmente colocada lá, só para me fazer pensar que era a mesma canela que foi usada no vídeo. Com a canela, você não pode ver as coisas com muito detalhe. Talvez eles estavam indo para esse efeito. Com essa câmera barata, ela não captura muito em uma área escura. Mas... Ainda assim, tudo isso se encaixa, não deve ser um problema de dizer que isso foi decidido. O vídeo que eu vi não foi filmado na música, foi filmado na conferência hospital. Se eu encontrei provas de que a evidência na conferência foi alterada, nós teríamos chegando mais uma resposta. Mais... Mas parece que o assassino já colocou isso. Então, eu não encontrei nada quando eu fui lá. Mas não é um erro. Esse é o único lugar dentro da conexão da câmera de segurança. O motel teria sido muito longe. E o design do interior do filme theater é muito importante. Mas isso deve ser um turno surpreendente para o Hajime. Você nunca esperava que o vídeo que você viu no hospital estava filmado na sala de conferência. O incidente não está acontecendo na cena de um crime. É um crime ocorre na sala de conferência. Hum... Se o vídeo de Hibuki foi filmado na sala de conferência hospital, então foi o Hibuki morto na sala de conferência também? Não. Isso não é possível. Mas... Espera... Espera... O corpo da Hibuki foi filmado na sala de reuniões. Cara, eu acho que... Esse vídeo foi filmado na sala de reuniões, mas o corpo da Hibuki estava na casa de show. O que significa? Que havia uma farsa em algum lugar. Essa farsa deve ter sido... Eu acho que sei o que é. Eu acho que sei qual foi o truque que o assassino usou. A Hibuki na sala de reuniões só pode ser a farsa. Ela não estava lá. Que seja isso. Eu entendi. Ok. O que o assassino usou na sala de reuniões, não foi o Hibuki. Era o... O assassino pretendia ser o Hibuki. O assassino fingiu que era o Hibuki se matando. Ela de fato morreu. Não se suicidou. E o assassino fez parecer como se fosse suicídio. Aquele momento, a verdadeira Ibuki deve ter sido morta. O momento da morte deveria ter sido mais cedo. Provavelmente no meio da noite ou da noite, para evitar as notícias. Se eles levaram a Ibuki da música para o hospital para matá-la, não tem jeito que isso aconteça durante o dia. Aquele momento, eu já tinha caído na armadilha do assassino. E aquele que armou essa armadilha para mim foi. Mas, por que o assassinato ia para o problema de fazer um vídeo falso, só para que Hajime pudesse ir para a escena de crime? A razão que o assassinato fez um vídeo falso... Eu acho que sei quem foi. Há apenas uma possibilidade que eu posso pensar. E se eu examinar essa possibilidade corretamente, então, naturalmente, a identidade do assassinato vai se revelar. Hã? Você se alimenta! Você diz que já sabe quem o assassinato é? Isso mesmo. Eu já deveria saber. Eu já deveria saber desde o princípio. Quem era o assassino? Era alguém que tinha tudo para não ser. A última pessoa que eu desconfiaria que matou Ibuki e a Ryoko. Alguém capaz de sequer ferir uma mosca. Mikannn! Foi você, não foi? Você é a única pessoa! Eu não acredito, cara! Você é o assassino, não é? Não... Por que? Por que você mataria as duas? Por que? Eu não acredito, cara! Eu estou muito frustrado! Eu estou muito frustrado! Hã? Eu sou o assassino? O que é isso? Você não acha que isso é impossível? Então... Uma garota como ela como o assassinato? Ela não poderia até matar uma mosca. Na verdade, a mosca provavelmente mataria ela primeiro. Ela morreu! Uma garota como eu matando alguém? Isso é completamente fora da questão! Mas... Nós somos os únicos. Obrigado a esse vídeo, nós somos os únicos que têm a vantagem de um alibi. Um alibi? Foi o objetivo do assassinato? Agora que você mencionou, vocês trouxeram isso antes. É verdade? Só que o Hajime e o Mikan têm um alibi. É... É apenas uma coincidência! Mas você é o único que poderia ter filmado esse vídeo na sala de conferência hospital. Isso também é uma coincidência? Não. Não! 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 Eu não acredito! Naquela época, você disse que estava indo para a sala de telefone. Mas você realmente foi para a sala de conferência. É quando você colocou uma garota de hospital que você preparou em avanço, colocou a baga na sua cabeça e começou a filmar. Por isso, você fez um vídeo que mostrou a Ibuki tentando se encargar na sala de música. E mostrou isso para mim. Não é possível! Por favor, diz que você não é! Eu vi esse vídeo na sala de hospital. Se alguém quiser ir à sala de conferência de fora, eles têm que passar a sala de aula. Então, é impossível que alguém que já não estava no hospital vá para a sala de conferência para filmar. Não só isso, os outros no hospital, a Kane e eu, foram todos deliriosos da doença de desespero. Então, isso deve ser... Por favor, espera um segundo! Por favor, fala! O que você está dizendo? Eu... Eu sou o matador! Mostra alguma prova! Não é possível! Não há uma maneira que eu pudesse matar alguém! Então, prova! Sim! É difícil acreditar que alguém poderia ser matado por uma pessoa tão lentamente. É isso que ela quer que vocês pensem! Uma resposta tão lentamente não é necessária! É tudo bem! Eu tenho sido assim há muito tempo! Em um torneio de bolsas sociais, eu vou facilmente ganhar em primeiro lugar com a minha reputação sozinha! Eu não acredito! Ela está forçando muita barra! Mesmo eu não posso desistir disso! Mas... Quanto vezes eu tenho que te dizer? É impossível para eu matar alguém! Eu sou sério! Muito sério! O que você diz, Hajime? Você ainda acredita em que essa mulher é o matador? Sim! Você me amarei tanto tanto, Hajime? Não é questão de ódio! Ei, Hajime! Não... Não é possível! Gente! Isso é sério! Todo mundo está contra mim! Eu não acredito no que eu estou vendo! Truque de lado! Lógica de lado! Ela é realmente capaz de fazer uma coisa assim! Hajime, você sabe que ela é! Será que sou eu que estou cometendo um erro? Não! Na verdade, seria muito mais fácil se eu estivesse errado! Você tem tantas dúvidas de alguém com quem passei tanto tempo! Foi bastante tempo! Mas mesmo assim... Você pode aguentar um minuto? Nagito? Que cara é essa? Que cara é essa? Que cara é essa? A morte de uma pessoa que está fazendo uma coisa que eu não vou achar. Que cara é essa? Que cara é essa?